Titã, rapa, a frente deu uma entortada, certo? A bengala foi pra um lado, de novo, certo? Mano, o meu enquadrão monstro dos caras, rapaziada, não tava gravando na hora. Salve, salve, rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, certo, mano? No GTA V Vida Real, então já deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o seu sininho pra não tá perdendo nada. Demorou, família? Me segue lá no Instagram, que é VictorGrounderline, vai ter na descrição. Segue lá e fortalece, rapaziada. E é nóis, mano. É o seguinte, deixa o comentário aí também que é muito importante. Vamos tá deixando aí Vida Real GTA V, que seu comentário é importante demais, demorou, rapaziada? E é nóis, mano. É o seguinte, hoje eu tô aqui com o Xerrão, eu vim aqui no centro, me ver umas peças aí pra Titã, certo? É, mano, tava vendo os kits de Start ou de Titã mesmo, porque lá... Mas eu vou mostrar pra vocês como tá a Titã, quebrou só a asinha e a lateral ali, mas eu já tava querendo trocar os kits, mano. Eu vou lá encostar na oficina e mostrar pra vocês como ficou a moto. E, mano, deu uma zoadinha quando eu virei, a frente entortou, mano. Bagulho deu uma zoada, rapaz. Eu vou mostrar pra vocês a hora que eu chegar lá, demorou? Olha o Xerrão, vim aqui no centro com a Xer, já tô voltando lá pra oficina, demorou? O Xerrão ainda tá pelo também, mano. Assiste o vídeo até o final, rapaziada, que, mano, tem novidade aí. É, a baiquinha também tá lá na oficina, vou mostrar pra vocês como que tá a baiquinha. Só vou passar aqui na loteira aqui pra pegar uma conta, mano. Eu também peguei ali numa mecânica ali na... mecânica não, na loja de peças de carro. Pegar uma peça lá que tá faltando pra montar a saveira, mano. Eu acho que daqui uns dois dias o cara me entrega ela, o Juninho lá na suspensão me entrega. Vou fazer semáfora, tá? Daqui uns dois dias o Juninho consegue me entregar ela, rapaz. Toma. Xerrão vive nos graus, hein? Vou pagar a conta aqui rapidão. Tomara que não tá muita fila, mano. Aqui, mano, tá uma fila. Xerrão monstro. Ixi, tem um cara só lá. Vou pular, correr rapidão. Aproveitar que tem muita gente. Pagar a conta rapidão, mano. E já eu volto com vocês, não moro? É nóis. Aí, família, mano. Paguei a conta aqui. Agora eu vou passar aqui na... Na oficina ali. Pegar uma peça pra saber, mano. Tem que catar um pivôzinho lá. Tá faltando. Vou encostar aqui rapidão. Já pegar essa peça e tá levando lá pro Juninho. Depois tá encostando lá na oficina, certo? Pra você estar vendo... Como tá ficando a baiquinha. Eu coloquei o tanque já. Coloquei o tanque. Vou mostrar pra vocês. Depois eu vou gravar um vídeo somente dela. Demorou, rapaz? Vou gravar um vídeo depois só dela. E eu já vou estar mostrando a Titã como ficou, mano. Tá louco, tiozão? Deixando o nóis aí, c****. Vai encostando aqui. Já volto com vocês de novo rapidão. Parar o xerrão. Vou pegar a peça aqui e já venho, rapaz. Aí, rapaziada, mano. Passei aqui no Juninho pra deixar a peça. Tá voltando lá pra oficina agora, mano. Ficou me enrolando, conversando comigo até agora. Amanhã, esse povo tá trazendo as rodas pra ele. Tô vendo umas rodas 18 ali da Santa Mônica. A gente tá colocando lá na saveira, demorou? O bagulho vai ficar pelo, rapaz. Então, mano. Já pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Já ativa o sininho. Que assim que sair vídeo novo, você vai estar recebendo todas as notificações. Fechou? E se você não tá recebendo a notificação aqui do canal. Faz o seguinte, rapaz. Desativa o sininho e ativa de novo. E coloca pra receber todas as notificações. Você vai estar recebendo todas as notificações. Fechou? E ai, ai, ai. Mano, hoje os caras tão me fechando, hein. Toma. Ele grauzão, monstro, rapaziada. Entrar aqui na rua da oficina. Será que dá conta? Baixou. Toma, cortou bonito. Mano, o XR1 vem em um grau lindo. Certo? Tá encostando aqui. Deixa o XR1 aqui fora. E mano, já deixa eu mostrar pra vocês a biquinha. Como tá ficando. Aí, coloquei o tanque, certo rapaz? Coloquei o tanque. E mano, logo, logo tá pras pistas a biquinha motorizada, hein. Já, já ela tá online. Tá ligado. Aí, mano. Ó a Titã, rapaz. A frente deu uma entortada. Certo? A bengala foi pra um lado. Guidão, frente foi pro outro. Ainda bem que não quebrou, certo? As bananinhas, mano. Dá uma zoadinha, uma ralada. A asinha aqui, família. Tá vendo que quebrou a asinha? Ó. Tá vendo lá que tem um buraco? Quebrou a asa. E a lateral lá atrás, lá. Tá vendo? Tá vendo lá, rapaz? Fez isso daí na moto, mano. Já desmontei a traseira dela aqui toda. Já pra mim tá mexendo. Tirar as duas laterais. Tirar tudo, mano. Vou desmontar a tanque. Tirar a frente. Desmontar a rabeta aqui. Vou tirar tudo, rapaz. Vou atrás de um de lata ali também pra tá comprando. Mas aí, mano. Olha o jeito que a moto tá. Acho que eu vou deixar ela no tempo parada, mano. Até eu montar um projeto nela mesmo. Até eu finalizar tudo. Aí depois eu volto com ela, certo? Mas aí. Dá uma zoadinha na virada, hein? A fitinha de LED eu nem sei de onde foi parar, rapaziada. Foi parar longe. A gente deve ter quebrado tudo. Não aguentava rápido. Uma baiquinha. Logo, logo tá nas pistas, essa. Depois eu vou gravar um vidinho só dela. Mas aí, mano. O que aconteceu na Titã foi isso daí, certo, rapaz? Entortou aqui a bengala, a frente, guidão. Quebrou a asa aqui, ó. Tá vendo? Quebrou a asa e lá a rabeta de trás. Ainda bem que, mano, usou muita coisa. Tanque. Essas fitas aí não pegou. Vai dar uma desanimada, né, rapaz? Tá ligado? Agora ela só vai sair daquilo que eu, mano, finalizar o projeto e deixar do meu jeito. Vou ver se eu deixo os kits de Titã, mas mudo os adesivos, tá ligado? Colocar o projeto de 2017. Ou botar uns kits de start, ou montar fã. Porque, mano, original são até fã, certo? Pra quem não sabe, eu comprei ela a fã 0KM. Já montei kits de start, já montei kits de Titã 2017, Titã 2020, Titã 2019. Mano, agora eu acho que eu... Mano, pensando bem, rapaziada, comenta aí. Será que a gente monta o kit de 25 anos, mano? Ela nunca foi 25 anos, hein? Só quando eu era com o DS que eu coloco o kit de 25 anos, mas comigo nunca foi. Comenta aí, o que vocês acham? Agora que vem na cabeça, hein, mano? 25 anos, será que vive? Sei não, comenta aí. E, mano, logo, logo a biquinha tá pras pistas. A motinha também, logo, logo, se Deus quiser, volta. E é nóis, rapaziada. Bom, mano, é... Dá um trampo aqui, já já eu volto com vocês. Tá pra vir umas três motos aí pra trocar óleo. Dá uma revisãozinha. Já já eu volto, hein, mano? Ótita, que dó, rapaz. De novo, certo? Mano, tomei um enquadrão monstro dos caras, rapaziada. Não tava gravando na hora. Os caras, mano, tomei um enquadrão monstro com a XRE. Tava ouvindo ali bolado, mano. A câmera não tava gravando. Tava ouvindo bolado, rapaziada. Passei o sinal vermelho, mandei aquele grauzinho que eu abaixei, mas os caras não viram empinando. Olha que eu abaixei. Quebrei ele na ruinha do hospital. Vim como? Só fazendo música com a XRE, mano. Limitando. Os caras viram limitando e já veio, mano. Na bota, rapaz. Já mandou encostar, me chamando de vagabundo. Aí eu meti o louco, mano. Falei que eu tava testando a moto, que a moto é lá da oficina. Tô carregando pós de trampa aqui ainda. Falei, mano, a moto é minha. Tava lá testando. A moto tá na oficina. Tô testando ela, que eu troquei umas peças. Mano, rapaziada. Cês tínhamos que ver o jeito que eu tava, mano. Com umas fitas dessas, a câmera não tava gravando. Tava vindo bolado, rapaz. Os caras, mano. Que quadro monstro. Vou tá encostando aqui, pegar umas peças aqui da moto que tá faltando lá pra mim tá montando. Tinha uma moto lá na oficina. Toma. Mas é nóis, mano. Cê é louco. Seis vices em quadro. Mano do céu. E, mano, depois que muita gente me pergunta por que que eu venho tanto aqui. Aqui é uma lojona, rapaz. Central de peças, tá ligado? Tudo que você precisar tem aqui. Peças de carro, moto. Mano, o que você precisar tem aqui. Sempre é mais barato, tá ligado? Tipo, atacar cada um de peças. Então, eu sempre venho aqui buscar. Como eu já tenho a minha oficina, eu sou parceiro dos caras, tá ligado? Os caras sempre vendem de peças pra mim mais barato também. Eu chego aqui, peço a peça e marcho. Certo? Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu vou tá finalizando o videozão por aqui. Esse vídeo aqui, mano. Foi mais o meu dia a dia aí também pra mostrar a moto. Mostrar a baiquinha como tá. Mano, ainda tomei um enquadro. Mas é nóis, mano. Olha o XR. Comenta aí, está pelo. O XR aqui, mano, tá monstro, hein? Certo, louco. Mas é nóis, rapaziada. Vou tá finalizando o videozão por aqui, certo, mano? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, já deixa o like pra fortalecer. Se inscreve no canal se não for inscrito. E comenta aí abaixo se você assistiu o vídeo até aqui. Comenta aí, mano. Hashtag XRE. Se você assistiu o vídeo até aqui, demorou? É nóis, família. Mano, um forte abraço pra geral. Fica com Deus. Deixa o comentário aí que lembrando. Vou tá deixando o coraçãozinho em todos os comentários. Demorou, mano? E é nóis, rapaziada. Me segue lá no Instagram, VictorGrounderLine. Vai tá na descrição. E é isso, rapaziada. Um forte abraço pra geral. Fica com Deus. Até o próximo videozão, mano. E eu tô soltando vídeo todo dia aqui no canal. De segunda a segunda, às meia-dia e meia, demorou? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E assim vai. Até de sábado e domingo eu tô soltando vídeo pra vocês, demorou? É nóis, rapaziada. Um forte abraço pra geral. Até o próximo videozão. Tá ligado, mano? Fiquem com Deus. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. É nóis.